Gente, hoje é dia de vim buscar cesta, mostrar um pouquinho do pátio aqui do Seasa. Essa hora é seis e meia, já tá tudo vazio, só tem um caminhão carregado ali, outro ali, aqui uns carrinhos. Tô ofegante porque eu venho andando, andando tem que andar rápido, senão eu pego o número da senha muito alto. Só um pouquinho pra vocês verem, ainda tá escuro, é seis e vinte, seis e vinte e cinco. Olha como que é aqui, as montanhas lá, é em cima do morro, lindo que é o lugar, tá vendo? É grande aqui, o pátio de lá, até. Como é grande? E lá na frente, que eu não vou poder mostrar lá, lá que é o banco de alimento, onde eu pego a cesta, tá vendo? Acompanho o vídeo, quando chegar em casa eu mostro o que foi na cesta. Gente, como eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu gravei lá no pátio do Seasa, que o banco de alimento fica dentro do estacionamento do Seasa. Eu mostrei um pouquinho e agora eu vou mostrar pra vocês o que que veio hoje, que nunca vem a mesma coisa, né? Cada quinzena vem uma coisa diferente. E hoje veio tudo diferente, ó. Aqui veio duas peiras, aqui veio o banana, veio bastante, ó. Veio banana madura, banana verde, uma mão, metade de um repolho, aqui veio três alfaces diferentes, uma da outra, veio meia dúzia de limão, duas brigelas grandes, duas abobrinhas, olha o tamanho dessa abobrinha, gente. Pra você ver o tamanho, que grande. Não cabe nem na câmera do celular tão grande. Um maço de couve, veio esse saco aqui, ó, cheio de, vai dar uns três quilos de batatinha, veio esse aqui de cenoura, cenoura tá caro, gente. E veio um pouco ali de de cebola, que eu não coloquei junto, que tá ali do outro lado, que não come em cima da pia. Ainda tem mais um pouco de cebola. Então, gente, isso aqui é uma benção. Eu fui no mercado hoje comprar algumas coisas que estavam faltando, nem gravei pra vocês. e eu gravei lá um pouquinho da da feirinha do mercado, mostrando pra vocês o preço das frutas. Então, eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem uma parte do que eu gravei lá. Eu vou colocar aqui nesse vídeo e vocês vão ver como compensa, como vale a pena que isso aqui eu tenho como uma benção, que Deus me ajuda todo mês, duas vezes no mês. Aqui, eu vou colocar nesse lado aqui pra vocês verem. Olha lá. Aqui tá, ó, as cebolas aqui. Não são essas, são um montinho aqui que eu não... Não cabe na pia e era pra mim ter colocado dentro de um saquinho. E, ó, cenoura. Não deu pra ver. Aqui, ó, gente. Cenoura. Mostrei que saque. E aqui, ó, isso aqui é uma benção. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu convido vocês que tá chegando aqui no meu vídeo, no meu canal, quer dizer, e ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa cesta. E eu sempre falo, gente, se vocês precisam dessa cesta, que nem eu. E no Crais, na cidade de vocês, tem Crais que fornece esse tipo de cesta. Vão lá que eles explicam pra vocês o que é que vocês têm que fazer. Ok? Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Gente, olha o preço da goiaba. quanto que tá? R$10,90. R$10,90. Deixa eu ver. Olha a banhinha. Por isso que vale a pena eu pegar a minha cesta. Olha o preço da maçã. Apesar que hoje não veio maçã na minha cesta, né? mas R$16,90. É um absurdo. A peira. A peira tá R$11,90. A peira veio, se eu não me engano, duas peiras. A laranja. E aí, na cidade de vocês, como que tá? Só mostrando um pouquinho aqui do preço das frutas pra vocês verem o quanto que vale a pena eu ir buscar, eu pegar a minha cesta. Buscar não, eu ganhar a minha cesta e buscar no dia. tá vendo? Que é pitaya, que é da que é o preço. R$33,90. Que absurdo, gente! Por isso que compensa isso. Minha cesta aqui eu só tenho a agradecer a Deus. A banana prata, essa daqui eu pego sempre e toda semana vem duas palmas de banana. eu vim aqui no mercado comprar ovos e comprar leite. No mercadinho perto da minha casa, como eu falei, é mais caro e não tem o leite desnatado. Então, aproveitei pra gravar pra mostrar um pouquinho pra vocês. que eu vou fazer. Tchau.